O Tribunal de Contas do Estado cobrou mais informações do Governo do Estado sobre a aplicação dos recursos da Copel. Um painel sobre a destinação dos valores já foi lançado pelo Executivo Estadual. A solicitação da Corte de Contas foi feita ontem por meio de um ofício assinado pelo conselheiro Fernando Guimarães, que também preside o Tribunal. E a decisão de encaminhar o pedido de esclarecimentos ao governo ocorreu depois de um pequeno imbróglio, uma primeira confusão. Antes do TCE enviar o documento ao Executivo Estadual, Fábio Camargo, outro conselheiro da Corte, proferiu uma cautelar suspendendo justamente a aplicação dos recursos oriundos da Copel para obras em municípios. Na decisão dele, ele disse que a destinação dos valores em pavimentação asfáltica, por exemplo, iria gerar uma perda patrimonial do Estado. Para isso, segundo o conselheiro, o governo teria que fazer a chamada troca de fonte de receita na hora de declarar o uso dos recursos. Entretanto, a liminar acabou sendo derrubada pelo presidente do Tribunal, Fernando Guimarães, no final da manhã de ontem e antes de ele assinar o ofício, solicitando mais detalhes do uso da verba adquirida com a privatização da Copel. O documento do Tribunal foi encaminhado ao secretário estadual de Planejamento, Guto Silva, e recomenda a publicação de dados mais detalhados sobre a destinação dos valores. A Corte ressalta que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente. Foi por causa disso que o Tribunal solicitou esclarecimentos sobre as medidas que o Estado pretende adotar para compensar as operações de transferências voluntárias aos municípios com recursos originários da alienação da participação acionária da Copel. Questionado na tarde de ontem durante um evento no Palácio Iguaçu, o governador Ratinho Júnior falou sobre os questionamentos do Tribunal de Contas. Vamos ouvir. O Tribunal de Contas tem o total direito, aliás, é o dever dele fazer a fiscalização, acompanhar a boa aplicação do dinheiro público. O que ele não pode é ser executivo. Então a gente está entendendo que algumas peças, muitas vezes ali, de alguns assuntos acabam passando daquilo que é a alçada do Tribunal de Contas. A parte boa é que nós temos um bom diálogo com a grande maioria dos conselheiros que entendem e estão vendo o trabalho que está sendo feito pelo governo do Estado para justamente atender as pessoas. Eu não vejo inteligência, razoabilidade numa decisão que você vai ajudar uma pessoa que precisa estar num bairro muito pobre, que você vai melhorar a vida dessa pessoa. Então eu acho que a função do Tribunal de Contas é fiscalizar a boa aplicação. Quem determina a forma que vai ser aplicada é o governador através do governo do Estado. Então isso está sendo construído e eu acho que na grande maioria dos conselheiros nós vamos ter um bom entendimento ali para avançar. Tanto é que a gente tem conseguido vencer praticamente todas as etapas de vários assuntos que muitas vezes nos tentam atrapalhar. A ponte de Guaratuba foi uma, por exemplo. No último final de semana, o governo do Estado lançou um painel com o plano de aplicação dos recursos da Copel. Dos 3,1 bilhões de reais, 362 milhões de reais já foram destinados para obras de iluminação pública e de pavimentação asfáltica em 80 municípios do Estado. Os dados dos investimentos feitos com os recursos podem ser conferidos por meio do site da Secretaria Estadual de Planejamento no endereço eletrônico planejamento.pr.gov.br. Para acessar as informações é só clicar ali na aba que aparece do lado direito da página inicial chamada Plano de Aplicação de Recursos da Copel. É importante que você invista o seu tempo. Se o dinheiro é seu, então você gosta de debater política, deixa um pouquinho de lado ali a defesa apaixonada do Lula, do Bolsonaro, de quem quer que você goste mais e invista seu tempo para acompanhar como o seu dinheiro está sendo gasto. Há ali setores do Tribunal de Contas que parecem flertar com o atraso. Você veja, a gente tentava fazer ali a ponte de Guaratuba. A gente, eu digo, é a sociedade paranaense. Faz 30 anos que o Paraná tenta fazer essa ponte. E eu falo isso reforçando essa ideia de que o Estado somos nós. Parem com isso, de achar que é o governante de plantão, que é o deputado de plantão, que é o secretário de plantão. Essas pessoas passam. O que é o Estado? O CNPJ de uma ficção jurídica e as pessoas que contribuem para que ele seja forte. Cada um de vocês que está me escutando faz parte do Estado. contribui com impostos para que o todo seja melhor. Então, o Estado... Um trabalho. Loan faz muito. O que é isso?